Passo água nos olhos Que se apoderar de mim Vejo manchas e intrigas Dentro do nosso astral Alguma coisa invisível Que nos faz mal Será o tempo Será o que não tenhamos tempo Estamos na luta Sem ter abrigo Melhor é deixar de ver Esperar o som Secar nosso corpo Trocar nossas roupas Que isso limpe nossos pensamentos E os seus olhos ligam em silêncio Pra começarmos a sorrir O sol Pra começarmos a sorrir O sol Pra começarmos a sorrir O sol